Aí galera que curte engenharia clínica, estamos fazendo mais um vídeo para convidar vocês para a oficina de engenharia clínica, desculpa, oficina de engenharia hospitalar, de clínica a gente já fez, oficina de engenharia hospitalar para estudantes e nós vamos tratar nesse módulo do gerenciamento das tecnologias de infraestrutura. MC, o que a gente pode falar da importância quando isso começa, puxando aquele exemplo de obra que a gente viveu juntos? A gente, na última obra, a gente trabalhou com mais de 50 empresas, 50 famílias de equipamentos, mais de 150 empresas e nisso a gente aprendeu muito sobre site planning, os equipamentos, o que interferia na infraestrutura, a gente trabalhou com ressonância, aqui a gente vai passar um pouco para vocês, ressonância, tomo, anestesia, ressonância, mexe com gaiola, mexe com água gelada, climatização, tubo de quente, vai embora, né? Anestesia, mexe com gases, com oxigênio, óxido nitroso, a gente fala de tomo também, a exaustão, né? A anestesia, gás ressalvado, poluição ambiental, então assim, a gerenciamento, resumindo, né? O gerenciamento de infraestrutura anda colado ali com engenharia clínica, com obras, né? A gente teve essas obras aí ajudando a eliminar as dúvidas de obra, então assim, vamos tratar um pouco, né? Toda a questão do gerenciamento dos equipamentos de infraestrutura. E tudo é uma carga de aprendizado. Agora mesmo a gente estava falando com o Lúcio sobre fluxo de água gelada, de onde eu trabalho agora, que a gente está com um problema lá, então é tudo sábado, e tudo a gente trabalha junto com o conhecimento e vai cada vez aprimorando mais. E vamos para a luta, né? Como diz o Anderson, nosso colega engenheiro clínico, Anderson Alberto Ramos. Então é isso aí, dia 23 de novembro, das 8h às 19h, a gente vai estar aqui fazendo essa imersão em engenharia hospitalar. Venha estudar com a gente, que é legal, a gente gosta muito de fazer isso aí, e estamos aguardando vocês no dia 23. Muito obrigado pelo seu tempo.